Dó, Dó, Três, Quatro. Não. Dó, Dó, Ré, Ré. Vamos já com um pouco? Vá, vá. Começou? Mais força. Mais uma vez do início. Assim, mais com força. Olha. Mas deixa até o freio. Sim, sim. O enteador está aqui, guardado. Atenção, não foi assim mesmo com força. Dó, Dó, Ré, 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 Ré. Vamos, três, quatro, nove. Mi. Dó, Dó, Dó. Falemos um pouco?